A santificação do esposo e da mulher, elas não têm que ser competitivas, elas precisam se unir, né? E qual o grande erro que a gente vê nos casais também? A mulher, por sua vez, quer ser, quer que o homem, né? Na verdade, quer que o homem seja como ela. Pense como ela, né? Veja as coisas como ela, repare nas coisas como ela e ele não vai ser. Da mesma forma, o homem quer, às vezes, que a mulher seja como ele, como ele vê as coisas, como ele pensa sobre as coisas e nunca vai ser. Homem e mulher são diferentes, né? O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. O homem, às vezes, não vai reparar que a mulher cortou o cabelo, que a mulher trocou a toalha da mesa, né? Que ela colocou uma flor, que ela trocou a cortina. Ele, muitas vezes, não vai reparar nisso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele não... Então, o que ele precisa? Desse estímulo da mulher, né? Dele ser participativo, né? De dizer, nossa, né? Eu, bem, eu queria trocar a cortina. O que você acha? Ele vai dizer, né? Mas põe ele ali na parte... Ajude ele a ter esse toque, né? Que talvez ele não tenha. Então, assim, a gente vê que gera conflito, gera discussão, gera briga, desavença. Porque a mulher quer que o homem veja como ela vê. Que ele trabalhe ali no sentido de... Ah, ele chega do trabalho, ele não me ajuda a cuidar... Nunca deu banho no nenê, né? Não ajuda nisso. Mas, gente, isso é próprio da mulher. Ela tem essa força que o homem não tem. Às vezes, ele chega do trabalho e se lança no sofá. E ele quer, por sua vez, um descanso. E se quer saber que o homem vai descansar rapidinho, se a mulher for lá, agradar ele, perguntar como foi, né? Arrumar a roupa dele, fazer uma comida que ele gosta. Pronto, ele já descança. Ele sai do sofá rapidinho, né? Mas o que a mulher faz, a inteligente? Vai lá e fala. Você só fica nesse sofá. Você só pensa... Ela faz tudo errado. O homem descansa rápido. Ele descansa na mulher. E a mulher, por sua vez, também descansa no homem, né? Só que falta essa sensibilidade das duas partes. Sem dúvida. E é isso que a senhora falava, dessas tensões, né? Que essas ideologias criam entre homem e mulher, principalmente através de feminismo. Mas se a gente perceber todas as ideologias que existem, elas vivem justamente de gerar conflito entre os opostos, né? Então, assim, a ideologia é homem contra mulher, é rico contra pobre, é heterossexual contra homossexual. Então, assim, as ideologias se alimentam das divisões que elas mesmas geram, das questões que elas mesmas levantam, né? E aí, quando trazendo pra família, dentro dessa questão, homem contra mulher, né? Ah, mulher, a igreja, o patriarcado da igreja que oprime a mulher, que quer que a mulher seja submissa. E aí elas vão lá pra Bíblia e pegam aquela passagem, né? Que vai dizer, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas se elas tivessem a capacidade de ler, talvez um pouquinho mais, continuar um pouquinho mais adiante esse versículo bíblico, essa passagem bíblica, e não fazer aquela leitura fundamentalista, igual os protestantes geralmente fazem, pegam um trecho ali isolado e usam como verdade universal, elas iam ver que a condição pra mulher ser submissa ao marido é o que vem depois. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Esposas, amai-me as vossas esposas assim como Cristo a uma igreja. Assim, eu não sei como as mulheres entendem isso, mas se eu fosse uma mulher, e tivesse um marido que me amasse como Cristo a uma igreja, eu não teria problema nenhum de ser submissa a ele. Um homem que dá a vida, que se sacrifica, que literalmente dá a vida, que morre por ela, onde está o problema em ser submissa a esse homem? Esse homem que dá tudo, que se desfaz de tudo, que se esvazia de tudo por amor a ela. Essa é a condição pra mulher ser submissa ao marido. Que o marido seja, tenha um amor por ela, pelo mesmo amor que Cristo tem pela sua igreja, um amor de sacrifício, um amor de entrega, um amor que não reserva nada pra si. Então, onde está a maluquice, a opressão, o absurdo dessa mulher esposa ser submissa a esse marido? Porque se esse marido ama ela realmente, como Cristo amou a igreja, nunca, jamais, ele vai falar ou vai mandar ela fazer qualquer coisa que seja maléfico pra ela, que não seja bom pra ela, que seja o oposto daquilo que Cristo deseja pra ela. Então, assim, são coisas que às vezes a gente precisa refletir, parar, e não ficar só num trechinho, naquele pequeno versículo, naquela pequena passagem, porque senão a gente corre o risco, sim, de cair nessas mentiras, de cair nessas ideologias falsas e rasas que querem subverter o evangelho, e querem transformar o evangelho num material de militância. E muitas vezes, infelizmente, conseguem, muitas pessoas, infelizmente, acabam caindo nesse tipo de conversa, achando que a igreja é opressora, que a igreja, historicamente, sempre oprimiu as mulheres, que a igreja só valoriza os homens, que não tem espaço na igreja pras mulheres, e assim por diante. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, compreender muito bem aquilo que tá por trás, né, os interesses que estão por trás dessas ideologias, desses movimentos que tentam levantar essas questões de divisão, né, que não tem de caridade, de verdade, de amor, de paz, de justiça, ali não tem nada. Elas querem dividir pra elas conseguirem conquistar depois. Obrigado. Obrigado.